As crianças do Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida receberam nesta quarta-feira uma ação preventiva de combate à síndrome do mão, pé e boca. A doença é comum em crianças e o ambiente escolar se torna mais propício às contaminações. A reportagem é do Emerson Willian. As crianças são mais suscetíveis às doenças infecciosas devido à baixa imunidade. E um ambiente onde há uma grande quantidade de pequenos juntos o dia todo é ainda mais propício para a contaminação. Por isso, é sempre importante abordar este assunto para prevenir a infecção, seja com pais e responsáveis, professores e até mesmo com os alunos. Uma ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Vigilância Epidemiológica e a Promoção em Saúde de Três Lagoas, realizou o dia D do combate à síndrome do mão, pé e boca no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida. Para a professora do curso de enfermagem da UFMS, Bianca Shibukawa, é essencial que todos conheçam e fiquem atentos aos sintomas. Nós estamos trabalhando aqui nesse Centro de Educação Infantil desde ontem, com algumas atividades referentes, então, à síndrome pé, mão e boca. Ontem nós fizemos a abordagem e a explicação do que é a síndrome pé, mão e boca, que é um vírus que é altamente contagioso. Então, ontem a gente abordou 176 famílias, no momento que eles estavam deixando as crianças aqui no Centro de Educação Infantil, e também fizemos o treinamento com 20 professores, para o reconhecimento dos sinais e sintomas, os cuidados que eles têm que ter em sala de aula. Então, 20 professores já são treinados e habilitados para o reconhecimento dessa síndrome. E hoje a gente traz, então, a abordagem com as crianças. Então, a gente está trazendo em formato lúdico, em formato de teatro, para que essas crianças também consigam absorver as informações de como se transmite, quais são os sintomas que ela vai verificar no seu próprio corpo, e também fazer mais uma ação afirmativa com a informação que os pais já tiveram ontem. A aluna do curso de enfermagem da UFMS, Nedielin Basconcelos, atua como monitora na disciplina e ajudou a desenvolver o teatro que foi apresentado para as crianças. Para ela, a linguagem teatral é importante para que a mensagem principal seja fixada por quem também sofre com a doença. Essas formas de utilizar, de levar a educação para a criança de forma lúdica, elas ajudam principalmente no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança e cognitivo. Então, elas conseguem pegar essa mensagem que foi passada para elas aqui hoje e levar para as suas casas. Faz com que aconteça a educação continuada. Elas conseguem pegar o que elas aprenderam aqui e levar para aplicar no seu dia a dia, de uma forma muito mais fácil para essa criança de entendimento, que ela vai conseguir aplicar e lembrar no seu dia a dia, colocando as crianças em prática mesmo, como nós fizemos ali. Pegamos a tinta e simulamos ali a lavagem das mãos. A síndrome do mão-pé-boca tem maior incidência em crianças menores de 10 anos de idade. E é neste período de estiagem que fica mais propício à contaminação. Os números têm crescido a cada ano aqui no município de Três Lagoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Só no ano de 2023 foram confirmados 25 casos. E a maior incidência é em crianças meninas. Ainda não foram registrados casos em 2024. Mas o setor de saúde adverte que é, a partir de agora, o momento onde há o maior número de infecções. A doença é fecal oral e transmitida pelas vias aéreas, como explica a coordenadora de promoção em saúde, Aline Oliveira. O vírus tem o ciclo dele até 14 dias. Isso depende, porque pode prolongar um pouco mais. E ela se dá através de fecal oral. É o que pega, é a saliva, são as fezes. Uma tosse, um espirro. Então, o que a gente precisa? Precisa fazer com que tenha hábitos de higiene, de lavar a mão. E uma vez que as crianças aparecem os sintomas, ela precisa principalmente de repouso, tá? E evitar a circulação dessa criança, principalmente em creches, né? Com outras crianças, porque é altamente contagiosa a doença mão, pé e boca. Os sintomas mais comuns são a febre e erupções cutâneas nas mãos, pés e boca. Por isso, o nome da doença. Mas é possível que as bolhas surjam em outras partes do corpo. A doença pode durar até duas semanas e, se não tratada, pode evoluir para casos mais graves, como meningite, encefalite e até paralisia. Por isso, é sempre importante uma avaliação médica caso a caso. Apesar de ser mais comum em crianças, adultos também podem ser contaminados. Para a diretora do CI Nossa Senhora Aparecida, Natália Congro, é importante que a unidade receba ações como essa, pois facilita no combate à doença para os 236 alunos assistidos pelos professores. A gente recebe com muita alegria toda a equipe da saúde, da Secretaria de Saúde, juntamente com o curso de enfermagem, que vem nos ajudar aqui, nos auxiliar nesse momento, que é imprescindível para nossas crianças, né? Lavar a mão de forma adequada. E a gente sabe que com a lavagem das mãos adequadas, não só previne a mão, pé e boca, como também outras doenças que também são transmissíveis. Então, eu acredito muito que é esse o caminho, né? Prevenção para que as nossas crianças tenham cada dia mais saúde, bem-estar. E é muito importante também, porque isso que aconteceu hoje, elas levam para as casas, levam para as famílias. Então, acaba pulverizando todo esse conhecimento de forma geral, que a gente consegue até prevenir a população em geral, porque também se pega em adultos, não só nas crianças. E aí E aí E aí